Que saudade dela, mãe Que saudade dela Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha, tão mal pringado Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas existem aqui do meu lado Hoje aqui nesta casa todo mundo acordado Na hora da desligida, aí caminha de fora Nos meus braços vai dizer Meu amor não vai embora A casa do São Francisco estava por cima da ponte É esse o grande motivo que eu não pude atravessar Por isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Na casa do meu amor Passei a noite e fui lá São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentar do meu amor Fica com você Fica com você Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumenta o amor da gente E eu pedi a São Pedro Que aumente ao seu enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentar do meu amor Fica com você Fica com você Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é porque casa limpa é roupa lavada Nem tampouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto mesmo o que ela sente por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que este amor venha a ter sim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar E doutorzinho, meia tigela Pode fazer tudo, se não me zango com a senhora Vai se mandar a empregar-se embora Eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora A pinta de uma triste telenovela Tem o jeitinho calmo de professora O charme de uma vez numa passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora Não importa o que ela é e nem o que sou Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar E doutorzinho, meia tigela Pode fazer tudo, se não me zango com a senhora Vai se mandar a entregada embora Eu vou com ela Eu vou com ela O amor de Deus tem que ir embora mesmo Eu vou com ela 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 Bicarei